Eu quero passar para vocês um exemplo muito claro de neomarxismo e de como isso tem filtração na escola dos seus filhos. Precisa entender que existem meninos e meninas e que isso pode ser confundido ao longo do tempo. Eu, quando nasci, nasci do sexo masculino, todo mundo já sabe, né? Porém, quando eu cresci, eu fui percebendo que eu não me identificava como menino. Eu gostava da sua menina. Se um menino gosta de um menino, se uma menina gosta de uma menina, ou se gosta de menina e menina, isso importa quem? Só a ele mesmo, só a ela mesma. E é que, beleza? Relacionar com o menino? Não. Agora, se eu não acreditei isso por aquele menino ou por aquela menina, com o que vai importar se ele for confundido ao menino? Nada. Então, vamos aprender e compreender que as pessoas são diferentes, possuem gostos diferentes, maneiras de ser diferente. Meninos, quatro e masculinos, que usam brindos, que falam como mulheres, devem ser respeitados e não são motivo de piada. Tá certo? Então, eu, por exemplo, nasci, menino, e hoje eu sou uma mulher trans. Isso está lá no meu nome de mim. Se alguém for lá no meu nome de mim, vai chegar lá, boa, 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 pequeno, menino, menino, sexo, feminino. Não importa se você aceita ou não aceita, você deve respeitar. E é isso que eu acho mais nefasto de tudo que a gente fala por aqui. Porque o neomarxismo é uma derivação do marxismo tradicional que dividia a sociedade entre burgueses e proletários. Aqui a gente está falando de uma nova série de divisões que foram implementadas pelo identitarismo, que envolve essa cultura woke, que envolve essa cultura identitária. E eles fazem exatamente isso. Eles vão atrás dos inocentes, da galera que não tem capacidade de se defender e de contra-argumentar. e ele pega o microfone e fala tudo isso que você ouviu pro teu filho, que às vezes você chega cansado do trabalho e não consegue identificar onde que o teu filho está sendo contaminado por esse tipo de ideopatia. Vou começar essa com o Paulo Cogos, pra gente analisar o nível de perturbação mental e como esse caso deveria ser objeto de denúncias sistematicamente pelo Brasil inteiro, Cogos. Sim, isso é caso de polícia. O professor Olavo de Carvalho, ele muito bem falou que o que fizeram com as crianças brasileiras é um milhão de vezes mais grave do que todos os petrolões, mensalões e radiolões somados, o que já é bem grave também. A educação brasileira está na mão de pensadores nefastos de herança comunista marxista soviética. A doutrina educacional brasileira se baseia no chamado socioconstrutivismo, que tem como inspiração, vigotes, esse tipo de gente. O que é o socioconstrutivismo? É a ideia não de servir a formação intelectual da criança, mas de transformar as crianças em agentes revolucionários subversivos através de uma doutrinação escancarada. Então, eles dizem que a criança, em vez de adequar o seu intelecto à verdade, como é a educação clássica, ela deve ser moldada segundo os preceitos revolucionários e deve, então, ter uma educação contextualizada pela dialética materialista de combate ao capitalismo, esse tipo de coisa. Herança marxista. É o que estão fazendo com as crianças. Um combate à verdade. Eles querem uma revolução contra tudo o que está estabelecido pelos critérios de verdade. Não só os critérios de verdade na lei, na moral, na ética, na economia, mas até na biologia agora. Então, eles estão atacando o próprio conceito de verdade científica quando eles fazem um discurso desse. A verdade, e que está na Bíblia, né? Deus criou o homem e a mulher e ela é corroborada pela biologia, pela genética. Ela está sendo atacada. Então, como que a criança vai ter um conceito de verdade? Como que a criança vai conseguir chegar às leis universais necessárias do conhecimento científico se dão um nó na cabeça dela com esse socioconstrutivismo da ideologia de gênero? É impossível. E quando se afasta a criança da verdade, ela passa a ser completamente moldável pela ideologia vigente, pelas intenções revolucionárias. A ideia toda da educação marxista é essa. Nós temos que destruir as tradições, os pilares da civilização, os pilares de verdade para moldar a criança segundo o contexto do próprio projeto de poder revolucionário. E, com isso, eles atacam ainda a ideia da antropologia e da família. Porque toda a sociedade humana ela se baseia na família, que se baseia no casamento tradicional, que se baseia na união entre um homem e uma mulher aberta à vida. A complementariedade entre o homem e a mulher aberta à vida. Se a criança é ensinada de forma errada a desprezar esse construto básico da sociedade que é a família tradicional, ela não vai ter um parâmetro onde se basear e ela vai achar que o parâmetro é o Estado. Esse mesmo Estado que enfia impostos goela abaixo do pai dela e o pai não tem tempo de corrigir esse dano que a escola está causando. Então, isso é um crime. Isso é um terrorismo intelectual. As pessoas responsáveis por isso têm que ser presas. E a única solução, Adrilis, é o homeschooling. Eu queria jogar para o Holiday sobre a importância desse combate no âmbito parlamentar e como a gente vê o aparato burocrático estatal também dominado por esses ideopatas. Tem aqui um post do Gustavo Gair que ilustra muito bem isso daí. A frente parlamentar mista pela educação sem doutrinação ideológica repudia veementemente a recomendação do, prestem bem atenção, Ministério Público da Paraíba impõe medidas relacionadas à ideologia de gênero nas escolas públicas e privadas do Estado. O Estado não deve ser um instrumento de destruição da identidade dos nossos filhos. E daí entra, Holiday, a importância disso exatamente pelo fato de que o MP pode coagir, pode constranger, pode intimidar muita gente. Existe um poder gigantesco no Ministério Público. E quando você coloca um ideopatazinho lá, um promotor safado, ou você tem um procurador geral de justiça safado, identitário, neomarxista, esse cara pode acabar, acabar com a educação no Brasil. Marcos, você, inclusive, me relembrou de um problema grave que eu percebi mais fortemente em 2022, ainda quando eu estava na minha campanha para deputado. Foi quando eu fui visitar diversos municípios menores no interior de São Paulo e eu fiquei absolutamente assustado com o poder que o promotor tem sobre uma Câmara Municipal quando essas cidades são pequenas. Teve cidades, e não foram poucas, teve cidades que eu ia visitar vereadores, ia acompanhar a sessão, o promotor sentava, ele tinha um lugar no plenário, não era na plateia, não, no plenário da Câmara Municipal reservado, e basicamente ele ficava ali avaliando todos os projetos discutidos. Se um projeto apresentado por algum vereador contrariasse a posição daquele promotor, ele ali na hora já dizia, olha, o negócio é o seguinte, se você andar com isso aí, eu vou entrar com a ação direta de inconstitucionalidade, posso até te responsabilizar na pessoa física, porque você está gastando dinheiro público para discutir um projeto inconstitucional, depois você vai ter que pagar por isso, não sei o quê, e aí os vereadores de interior, alguns, claro, têm formação, são advogados, etc., têm até uma compreensão maior e conseguem resistir a essa pressão, mas boa parte são pessoas simples, ficam absolutamente assustadas e não entendem que o seu poder vem direto do povo e que eles têm, sim, direito de apresentar o projeto que quiserem, votar como quiserem, e que o que o promotor está fazendo é abuso de autoridade, então ninguém denuncia, o promotor vai lá e impede com que nós avancemos contra a ideologia de gênero, na maioria das vezes é essas discussões que eles travam, e facilitam o avanço da ideologia sobre as nossas crianças, ou pior ainda, agora, mais recentemente, um outro caso também aqui no Vale do Paraíba, alguns pais foram procurar vereadores preocupados porque os seus filhos estavam tendo aula com uma pessoa trans, até aí nenhum problema, mas esta pessoa trans estava transmitindo para as crianças justamente esse discurso que a gente acabou de ver aí no Mato Grosso do Sul, ou seja, tratando da ideologia de gênero, de que o fato deles terem um sexo biológico determinado não significa absolutamente nada, que isso pode mudar de acordo com o tempo, que isso faz parte de uma construção social para crianças de 7, 8, 9 anos de idade, e aí os pais vêm para os vereadores, só que aí os vereadores precisam dos pais para denunciar, e os pais não querem se expor porque têm medo de depois ser acusado de transfobia, de homofobia, ou seja, se instaura um ambiente de medo, tanto em relação aos parlamentares, principalmente quando nós estamos falando de cidades menores, como em relação aos pais que ficam sem saber o que fazer, não querem denunciar porque têm medo de se virar contra eles depois, porque o Ministério Público pode vir para cima dizendo que é transfobia, homofobia, o caramba 4, não tem muitos mecanismos de transferir os seus filhos de escola, porque nós estamos falando, nesse caso, de escolas públicas, portanto, de famílias que não têm dinheiro para falar eu não quero meu filho estudando aqui, eu pago outra, não, ele tem que estudar na escola pública e a regra de matrícula de escola pública é a mais perto da sua casa, ou seja, os mais pobres são as maiores vítimas dessas ideologias malignas, e é por isso que nós precisamos de parlamentares com coragem, por isso que as eleições agora de 2024 serão tão importantes, para que a gente vote em parlamentares que não tenham medo de fazer esse enfrentamento e que apoiem os pais nessa luta que, ao meu ver, ainda vai durar muito tempo. Exatamente, eu acho que esse é um dos assuntos mais graves em termos de militância, porque a galera LGBT, Adrilis, é a galera mais autoritária, e eu vou deixar muito claro o seguinte, disforia de gênero, pessoas que sofrem com isso, disforia de identidade, disforia de sexo, tem meu total apoio. O que a gente está enfrentando aqui é militante neomarxista que usa o pretexto da bandeira LGBT, ou seja lá qual for, G.R.S., bandeira de construção de imagem, mas esse é o grande mal encarnado, porque essas pessoas elas trabalham toda hora com o binômio vitimização e ataque, vitimização e ataque, elas se vitimizam para poder atacar, nesse caso você está vendo um ataque a uma garotada do quinto ano do ensino fundamental, Adrilis. Veja bem, essa pauta é muito simples, você como você bem disse, Marco Antônio, a gente tem que respeitar todas as pessoas que têm algum tipo de desvio sócio-psíquico que a gente pode chamar de disforia de gênero, o que é disforia de gênero? É um menino que se identifica como uma menina desde a mais terra-infância ou uma menina que se identifica como um menino desde a mais terra-infância e se persistir essa disforia de gênero pode ser exatamente o caso de uma pessoa transexual que vai fazer essa transição de gênero. Antes isso era tratado como uma patologia, hoje é adequado a uma convenção social e pela ciência, pela medicina, um homem pode se transformar esteticamente, tá? Com a aparência de uma mulher e uma mulher pode se transformar esteticamente com a aparência de um homem. Isso é completamente diferente, respeitar essas pessoas que constituem 0,0001% da população em média, isso é diferente, respeitar essas pessoas que sofrem de disforia de gênero de uma pessoa que chega numa sala de aula para crianças de 10 anos de idade e digam de maneira clara que o gênero sexual é uma simples construção artificial que você como menino pode, quando você bem entende, se transformar numa menina e você como menina pode, quando você bem entende, se transformar num menino. Você está normalizando uma exceção da exceção da exceção como se fosse uma prática comum. Qual é o problema disso? É bastante claro. Você vai poder induzir uma criança de 10 anos ou até menos de 10 anos e uma criança a gente sabe é uma tábula rasa ela tem uma questão inata genética mas ela é suscetível à influência do meio. Você está induzindo essa criança a que no momento em que ela queira possa se castrar possa colocar injeções hormonais e possa obrigar os pais eu estou dizendo dessa maneira bastante clara obrigar os pais a esse tipo de castração de mutilação genital de tratamento hormonal obrigar um hospital a fazer esse tipo de coisa e se você não fizer enquanto pai você vai ter a justiça o ministério público que é infiltrado de pseudo progressistas que depende a ideologia de gênero isso é ideologia de gênero é diferente combate ao preconceito e se você se interpor diante da vontade o desejo que é completamente fluido de uma criança de seis sete oito dez anos de fazer essa transição hormonal e genética não estética para o outro sexo qualquer pessoa minimamente esclarecida tem que ser contra isso mas isso está se transformando uma norma dentro das escolas e dentro de um padrão jurídico volto a dizer aboletado e infiltrado de esquerdistas que querem dizer para o seu filho de cinco seis sete anos que ele pode ser menino ou menina quando ele bem entender isso é a normalização de uma alteração na psique social de uma criança isso é criminoso assine o fio diário assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides sobretudo além de outros diversos programas na nossa plataforma assine aí Altyazı M.K.